Real Madrid conquistou este sábado o título de campeão do Mundial de Clubes com o gol de Cristiano Ronaldo. O gol de Ronaldo surgiu aos 53 minutos de livre direto e permitiu ao Real Madrid revalidar o título de campeão do Mundial de Clubes ao derrotar os brasileiros do Grêmio por 1 a 0 na final disputada em Abu Dhabi. Depois de ter feito um hat-trick na final do ano passado, o português voltou a ser decisivo no triunfo dos campeões europeus, desta vez sobre os vencedores da Taça Libertadores, marcando o único gol do encontro. Este é o terceiro título do Real Madrid nas últimas quatro edições e o sexto no total, incluindo três na versão Taça Intercontinental.